O Brasil é o Brasil, chegou o grande momento rapaziada, rufem os tambores, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, final da Libertadores de América, e não tem cortes rapaziada, indecisão não, é sentimento, porque São Paulo é sentimento, e jamais acaba Salve rapaziada, aqui quem fala é o Gil Best Games, com mais um vídeo de FC 24, a grande final da Libertadores, e se você aí é novo, se inscreve no canal, seja completamente bem-vindo rapaziada, e também, hoje por ser a final, vamos bater 800 likes, brothers, um jogo muito difícil, e aquele salve para os membros, vamos embora Tricolor e São Paulo e Palmeiras, mano, esmaga o seu joinha, vamos tentar bater mil likes, pode ser a nossa despedida do Tricolor rapaziada, lógico que a gente ganhar, a gente vai jogar o Mundial e tudo mais, mas pode ser a nossa despedida do São Paulo né pessoal, aqui como vocês podem ver, eu jogo no Ultimate no modo competitivo, e é isso rapaziada, acho que a gente está fazendo uma história maravilhosa no Tricolor, eu poupei os titulares para ter o 100% aqui, beleza pessoal? E vamos armar o time, certo? Vamos armar o time, com muita calma, vamos lá, bom, primeiro de tudo, brothers, eu não vou trocar o jeito que a gente está jogando, isso aí você não tenha nenhuma dúvida disso, beleza? Nenhuma dúvida mesmo disso O Galopo vai para o jogo, brothers, Casemiro titular, Casemiro vai jogar titular aqui, peraí, deixa eu só ver o que eu faço aqui Casemiro vai jogar titular aqui, beleza? Luciano vai jogar junto com o Caleri, como ele já vem jogando aqui, brothers, Igor Vinícius vai o Dodô Calma aí, calma aí, deixa eu ver, aqui vai o Dodô, mano, Igor Vinícius vai ficar à disposição, brothers, Lucas Moura não vai jogar aquele, tá ligado? Lucas Moura não vai jogar Lucas Moura, brothers, aqui no lugar do Ferreirinho, eles invertem, certo? Caramba, mano, eu sempre coloco o SA, mas não sei o que acontece, velho Bom, vamos lá, a lateral esquerda do Wellington está numa fase muito, muito diferenciada, vamos ver quem ficou de fora aqui, rapaziada Deixa eu ver, o Wellington Mouse e... O Alisson não pode ficar de fora, né, brothers? De Costa Galopo, Saran, isso tem que aumentar o banco de reserva para 10, né, mano? Caramba, o UFC, me ajuda aí, velho Então, brothers, esse é o time que vem jogando junto, né, rapaziada? É um time muito forte, na minha opinião, um time muito bem armado, bem montado E é isso, rapaziada, não tem mais para onde fugir, mano São Paulo e Palmeiras, rapaziada, deixa eu ver o Palmeiras com o uniforme 1 E vamos para essa grande final que não tem cortes, rapaziada, eita, nós, mano Que da hora, né, São Paulo e Palmeiras, o pet é maravilhoso, né, rapaziada? Nos proporciona jogar isso, olha lá Chegou o grande momento, rapaziada Rufem os tambores, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras Final da Libertadores de América E não tem cortes, rapaziada, em decisão não tem cortes, mano, meu Deus do céu, velho Eita, nós, olha a taça da Libertadores aí, brothers Rafael Veig, Casemiro, contrateu o Casemiro aí, rapaziada, para nos ajudar Nesse momento, inclusive, mano, para nos ajudar nesse momento É capaz dele pintar no São Paulo a qualquer momento também, né Bola, holanda, rapaziada, já deixa o seu joinha Se você está acompanhando, se inscreve no canal Olha que legal, mano, pet FIFA mania FC mania, né, chamem como quiser Te proporciona jogar com times brasileiros Série A, Série B, Série C, tudo que você pode imaginar Tudo Libertadores, Mundial, Paulistão, tudo E vamos lá, primeiros lances, hein, brothers, vamos lá Tic-taca, o nosso estilo de jogo é o tic-taca E a gente toca a bola, envolve o adversário, brothers Desenvolve o adversário Arboleda, trabalha Olha a torcida As duas torcidas, hein, mano Tocou a bola, solta aqui Dodô Dodô, Casemiro Toca a bola, né, Ortiz Calma, né, Ortiz Vamos lá, né, Ortiz Deu a bola Solta aqui no Lucas Moura Lucas Moura Cortou de novo Nossa Olha aí, driblou Vamos, foi embora Foi embora, primeiro lance Cruzou a bola, Luciano Tira a lua de qualquer maneira Mano, esse método do Palmeiras jogar, mano Acho que é com três zagueiras, se não me engano Mano, é difícil pegar os caras, hein, mano Olha aí, jogo novo, trabalha A bola é nossa E a pelota segue com o Tricolor, brothers Mas o Palmeiras tá muito bem postado, velho Girou Olha o Ferreirinha, encostou Olha o Luan, tô falando, mano Muito boa essa tática do Palmeiras, cara Vem o Luan, olha aí, jogou Ih Ih Pegou a bola O Luan falhou O Luan falhou Ferreirinha É, lá a defesa Olha o Carpini, brothers Olha isso, mano Olha a riqueza de detalhes do Pet Carpini Tiago Carpini aí, mano Olhando aí As possibilidades Casemiro cruzou no primeiro lance Olha aí, praticamente Toca a bola Lucas Moura Jogou no Ferreirinha Ferreirinha Toca a bola Leuert Soltou o Palmeiras Tá correndo atrás da bola Mas não quer dizer nada, brothers Não quer dizer nada Ó, soltou Ferreirinha A bola vai pra fora Estamos chegando, rapaziada Estamos chegando O São Paulo tá chutando no gol Isso que é importante Tem que chutar no gol, brother Tem que chutar no gol Tem que ser agressivo, né? O Palmeiras tem uma boa tática com três zagueiros É difícil penetrar, hein, mesmo? Vamos lá Vamos, vamos Fabinho Olha o Palmeiras Trabalha a bola Gustavo Gomes Toca o Zé Rafael Luiz Guilherme Agora, agora vai vir Rony, Zé Rafael Agora vai Agora, filho O cara vai tocar a bola Casemiro Ai, meu Deus do céu Não deu certo Vamos, Luan Tirou a bola O Luan carregando a bola Deu certo Caramba, Rony Rony é liso, mano Fica ligeiro Rony, Rust Olha o Palmeiras Passou Não Bento E o Abel Ferreira Vai à loucura, brother O Palmeiras chegou, hein? Rafael Veiga Mano, joga Esse aí joga, hein, mano? E esse aí joga muito, brother Tem que ficar ligeiro com ele Cruzou Tira daí, Luciana Afasta a zaga De qualquer maneira E vem o Nestor Nestor Eita, caiu, velho Calma, Arboleda Lopes Olha o Lopes Vamos, Dodô Nossa Cortou o Arboleda Arboleda Fechando Vou o Arboleda Boa, Arboleda Vem Ferreira Vem Ferreira Solta o Luciano Com calma Luciano Tocou Ah, era no Casemiro Casemiro não acompanhou Mas ele é primeiro volante Tá certo Rafael Veiga Vem trabalhando Olha o perigo Ai, meu, mano O cara tá sozinho ali, velho Casemiro Não Léo Ortiz Na bola Mano, que jogo, hein, rapaziada Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Tamo chegando a 100 mil inscritos Tocou o Lucas Moura Ih, dá-lhe Lucas Moura Só bola Só bola Caraca Ih, ficou bravo É o Luan, né Acho que é o Luan Caramba, mano Jogo pegado, hein, velho Ó, cartão amarelo pro Nestor Cartão amarelo pro Nestor É, foi pra amarelo Foi pra amarelo Vou reclamar, né Eu sempre reclamo, mas não vou reclamar, não Caraca, olha o Arthur, hein Olha aí o Lucas Moura Ah Gustavo Gomes Trabalho Palmeiras agora um pouquinho melhor Vamos Casemiro Vamos Ferreirinha Nestor Na marcação Vem o Palmeiras com o Arthur Nestor Ai, mano, lá vem o Palmeiras, velho Arboleda Não Na batida, bem Tá impedido Tá impedido, juiz Juiz Palmeiras chegou, hein, mano Ah, tá impedido Olha onde o cara tava O cara tá atrás do goleiro, velho Metendo louco o Zé Rafael, velho Gira lá, Lea Ortiz Isso aí, irmão Joga a bala no Dodô Dodô Solta aqui no Ferreirinha Hum Eu já vi antes Eu já vi antes Solta a bala do Luciano Luciano Olha o Luciano Vem o São Paulo O Brothers cortou a bala pra dentro Luciano Caraca Toca pra trás Jogou o Nestor Tá impedido? Caramba, o Luciano demorou dois anos pra cortar pra esquerda Igual o Zé Rafael Puta merda 290 anos pra cortar pra esquerda, velho Caraca, jogão, hein, mano Jogão, rapaziada Nestor Vamos, Nestor Ó Abri a bola no Ferreira Ferreira ficou no Manamana, hein Ferreira ficou no Manamana, hein Bola aqui de calcanhar Solta aqui no Nestor Nestor, joga no Casemiro Casemiro Ah, acabou Caraca, moleque Vou falar pra vocês, mano Tá mó jogo difícil, hein, cara Não, falar pra vocês Muito difícil esse jogo Realmente, pessoal Segue 0x0 aí, mano Mano, esse moleque A Fena joga demais Não é que ele fica no banco Deixa ele no banco quieto Joga demais, velho Nossa senhora Na live ele me fez Ele me fez inferno, velho Olha aí, toca a bola Aí vem o Palmeiras Brothers E vem o Palmeiras com o Luiz Guilherme Tira a bola Ferreirinha Ferreirinha Olha o Luciano Passou O Luciano Passou, Brothers Vamos, Luciano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, vai, vai Lucas Gustavo Joga muito, né Caramba, velho Vem Fabinho Trabalha a bola Casemiro Caraca, moleque Toca a bola Olha aí Vem de novo, Arthur Tira de novo Oh, Wellington Tomou 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 a bola Caleri Caleri Mano, a zaga do Palmeiras É muito boa, né Realmente Nosso time é muito bom Realmente Mas o sistema do Abel aqui, mano Com três zagueiros É difícil, cara De infiltrar, mano Murilo Gustavo Gomes Ali é muito difícil, cara Vamos Lucas Moura Trabalha a bola Tira a bola daí, irmão Isso é uma merda, viu, cara Que caramba, viu Olha aí Soltou Vamos, vamos E beleza, hein, mano Olha aí o perigo Não Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Porque eu não acredito Caramba, mano É muito difícil Frentar os caras, mano Gol do Palmeiras Tocou a bola Brothers Rafael Veiga Caramba, que coisa, né Caramba, mano Tomamos o gol, velho O Casu Moura O Casu Moura Girou Caramba É, rapaziada Mas sentimos o gol Vou ter que mexer, velho O time não tá legal, mano Segundo tempo Vamos, torcida Vamos lá, mano Vem o Palmeiras de novo Luiz Guilherme Tocou a Arboleda Vão a Arboleda Calma Girou de novo Léo Ortiz Girou Tira Tirou, boa Toca Deu certo Escapou uma vez Agora vai ficar mano a mano, papai Agora vai ficar mano a mano Ó o Luciano Joga o Luciano Não tá não 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 Tá impedido Caraca Vou mexer, brothers Bom, Nestor, brother Ele tá com o cartão amarelo Vou meter o Gabriel Sara Sobe o Dodô E sobe o Ellington, mano Cara Os caras não tão atacando, mano O Palmeiras não tá atacando Ele tá saindo de vez em quando Assim, com calma Puta, lá vem uma fenda Cara, eu não tô conseguindo Como é que fala Tá faltando jogadores na meiuca Então meia direita e meia esquerda Vamos lá Dodô Recuperou Solta Solta a Ferreirinha É isso Bola aqui no Caleri Mano, que isso Que tática é essa Que o Palmeiras tem, mano Que não consegue jogar, mano Dodô Ele deu falta, mano Caraca, moleque Pelo amor de Deus, mano Jogou de novo Tira a Dainha Arboleda Dainha Arboleda É você, irmão Vamos, Luciano Vamos, Luciano Ah, vocês tão de brincadeira Tirou Boa Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos time Ferreirinha Ferreirinha Bola no Luciano Bola longa Que bola no Luciano Brothers Olha aí, tocou a bola Caleri na batida Vamos Caleri Caleri Tinha que ser ele Que bola do Ferreirinha Luciano Luciano Viu bem o Caleri Brothers O empate Tá aí Caleri Caleri É o nome Dele Caleri Pra empatar o jogo Brothers Rapaz Eu falo pra vocês Que jogo complicado Deixa eu voltar os laterais Porque se não Aquele Afena Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo Aquele Afena Bom, deu certo Deu certo a mexida Esse Afena Esse cara É um absurdo de bom Pelo amor de Deus Olha o Arthur Trabalha Vamos, Lucas Moura Que jogo Que jogo complicado Que jogo Complicadíssimo Vem o Palmeiras Jogo bom pra vocês Tirem, né Rapaziada Jogo bom, mano Ah, Ferreirinha Ah, mano Você acredita que deu certo? Olha aí De novo Girou Vamos, Arboleda Arboleda no Dodô Rony, Rústico Calma, calma Tranquilo Dodô Joga ele pra lateral Isso Bom Meu Deus Vamos Gabriel Sara Léo Ortiz Vamos, Léo Ortiz Tirou Boa, Léo Ortiz Caramba, que dificuldade Mano Solta no Lucas Moura Vamos, Lucas Moura Vamos, Lucas Moura Solta aqui no Caleri O Caleri Se ele tomar a frente Você tá ligado Nossa É muito difícil Frente ao Palmeiras Você tá louco Ó Ó o Everton Ah Tira, Dodô Tira, Dodô Ferreirinha Vamos ficar com a bola um pouco Vamos ficar um pouco com a bola Toca na Arboleda Uma doideira do caramba, né, mano Ó o Ferreirinha ali Ferreirinha Dominou Solta a bola Solta a bola Triangulação Bola Arboleda Que doideira é essa, velho Casemiro Soltou Casemiro Agora tem que ter cautela, velho Léo Ortiz E o São Paulo Troca passes, brothers Soltou Cadê a aproximação? Joga Ah Faz a falta Arboleda Tem que ser você Boa, Arboleda Jogo complicado, parça Você tá louco, mano Olha Olha Mano do céu Trabalha a bola E vem o Palmeiras Brothers Vem o Palmeiras no último lance Praticamente Ai meu Deus do céu Acabou o juizão 92 já Acabou o juiz Acabou o juiz Juiz Prorrogação Eu acho que é prorrogação Ou é pênaltis Acho que é prorrogação Final é prorrogação Rapaz Deixa o céu Jainha Brothers Um jogo realmente histórico Velho Até o momento, hein, mano Rapaz Que jogo é esse, parceiro Toca no curto Gira lá Vamos lá, Dodô Dodô Toca a bola Toca a bola O São Paulo Brothers Prorrogação, hein, mano Prorrogação Gabriel Sara Abre de novo Solta aqui Lucas Moura Olha que passagem Olou, falta O juiz não deu falta Vai, põe pra correr Fela da mãe É o Wellington aqui Tá bem O Arthur é bom também Fela da mãe Vamos, Leortiz Boa, Leortiz Vai, Lucas Soltou o Lucas Olha o Caleri, hein Olha o Caleri Ai, caramba, mano Ele tava impedido Eu tive que cancelar o passe Zé Rafael Gabriel Sara Vão tirou O Wellington Bem demais Brothers Afeira Esse Afeira joga muito Tocou Não Arboleda tira Boa Soltou o Caleri Caraca, mano Pelo amor de Deus Olha aí Driblou Não Bento Nossa senhora, velho Meu Deus, mano Vem, Lucas Moura Vem, Lucas Moura Solta no Caleri Caleri Na velocidade Olha aí Pegou o Palmeiras Bagunçado, hein, brothers Pisou aqui o Luciano Luciano na batida Vamos Olha o gol Olha o gol Olha o gol É do São Paulo Meu Que jogo difícil Meu Frade Caleri Toca pro Luciano Luciano Vem de frente Faz o segundo Coloquei o Pablo Maia Vamos, Luciano Decisivo Os dois decisivos Luciano e Caleri Dois ao Achei que ele tinha errado O gol Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Tá certinho a gravação Deixa eu só ver Tá certinho Se não deixa acabar o jogo Eu vejo que tá certinho Acabar o primeiro tempo Vem trabalhando Com calma Piqueires Irmão Que jogo Complicado Vorta Massa, mano O Arthur joga muito Caramba E por si eu marcar esse cara Velho Léo Ortiz Jogou Não Bento Aqui o Pablo Maia Casimiro cansou Brothers Vaca Que jogo difícil Cruzou a bola Tira daí Tira daí Pablo Maia Afasta a zaga Pablo Maia Acabou, Juizão Acabou Deixa eu ver agora Se tá gravando certinho Tá gravando certinho Beleza Só tava vendo Se tá certo ali no OBS Ufa, moleque Bagulho é doido, hein Bagulho é doido Falar pra vocês, mano Jogo muito difícil Muito, muito complicado Esse jogo, velho Bola rolando Rapazinha da 2x1 São Paulo, mano O São Paulo Campeão da Libertadores Novamente por enquanto Ele aí, Givão Caleri Vamos, Gabriel Sara Caramba, eu tirei o Nistro Por causa do amarelo O Gabriel Sara tá de amarelo Tá com amarelo Vamos lá, rapazinha Ai, meu Deus Calma Só fazer a linha aqui Isso Vamos, Pablo Maia Vem, Zé Rafael Joga a bola no Arthur Ai, caramba, mano Vamos, tira Tira o El Esse arrumarinho também O time do Palmeiras é muito bom, velho Você tá louco, irmão Tira a bola daí Tira Afasta a zaga arboleda E vem o Lucas Moura Tocou, deu certo Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Caleri Ele é imparável Filha da mãe, mano Olha aí, soltou Olha o Luciano Olha o Luciano Toca Nossa, velho Volta Volta, só volta, Pablo Meu Deus do céu Volta, Pablo Maia Caraca, mano E vem o Arthur Joga a bola Ai, tem que tomar cuidado, velho Arthur tirou Boa Arthur Fica com a bola E olha o Caleri Na velocidade Faz o gol, filho Faz o gol O Caleri tá cansado Soltou a bola aqui Luciano Caramba, não consigo Tocar a bola do outro lado Pra matar o jogo, mano Caramba, mano É só matar o jogo, brothers Faz a falta aí, mano Faz a falta aí Faz alguma coisa Artão Amarelo Leo Ortiz Brothers, mano Agora ficou tenso, velho Último lance, praticamente Ele vai jogar a bola na área Tira Tira, Pablo Maia Faz Tazaga Caleri Luciano Bola no Ferreira Meu Deus, que bola é essa Último lance Agora é o último lance Faz a falta Faz a falta aí, meu Deus Amarelo, mano Último lance, brothers Hervoso, cara Mano, já tem vários gols Meu Deus Tira a bola daí, cara Tira você, Leo Ortiz Tira, tira, tira Tira, Leo Ortiz Cabou O São Paulo é campeão Vibra 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 De virado O São Paulo é campeão da Libertadores Meus brothers São Paulo e Palmeiras É sempre um jogo muito difícil Pessoal Sempre um jogo muito truncado Muito, mas muito difícil É um jogo onde testa mesmo O seu psicológico, né, rapaziada E o São Paulo Mais uma vez é campeão, rapaziada Eu estou muito feliz, velho Pode ser uma despedida do Tricolor Né, rapaziada A gente vai pro Mundial Vamos jogar o Mundial Perder esse dia jogar Mas como a gente ganhou mais uma vez Vamos pro Mundial, rapaziada Pode ser a despedida do São Paulo Estou emocionado É, obviamente Todas as séries que a gente faz Que chegam no final A gente fica emocionado Mas a gente tá vendo Que sempre com Bons olhos, né, cara Ó a Arboleda Muda a mole Não deu pra ganhar tudo, né, rapaziada A gente queria Em uma temporada Ganhar tudo Só que eu vou falar pra vocês É muito difícil ganhar tudo Sabe? Ganhar todos os títulos, tá? E o Arboleda Levanta a taça É muito difícil Em quatro temporadas Nenhuma delas Eu consegui ganhar todos os títulos É muito difícil No Ultimate Jogar com modo competitivo Com sliders Eu gosto de dificuldade, né Mas eu acho que mesmo assim Foi positivo demais, cara Muito positivo Vamos pro Mundial, mano Perdemos pro Manchester City Temporada passada Vamos buscar Vai buscar Vamos buscar, né, cara A gente ganhou Um contra o Milan Perdemos pro City E agora a gente vai jogar, né Ganha uma Libertadores aqui Arboleda Muda a mole Caiu no meu papinho Já era Ah, meu irmão Vai virar São Paulo De conta a cabeça Aí sim, hein, parça Boa, boa, rapaziada Acho que foi maravilhoso Vamos ficando com a foto Se você tá assistindo até aqui Se inscreve no canal Deixa aquele seu joinha, mano Seu gostei ajuda demais o canal E é de graça É só você deixar o seu joinha É top demais Você é importante Pro canal Sem dúvida nenhuma Você é muito importante São Paulo Campeão da Libertadores Brothers Motivo de muita alegria O Tricolor É campeão E vai jogar o Mundial Amanhã inicia A saga Meu Deus do céu E aí a gente vai finalizando Com essa Ibagem, né, rapaziada O São Paulo Campeão da Libertadores Rapaziada Um grande abraço Um grande abraço A todos vocês E se você curtiu Deixa aquele seu joinha Pra fortalecer Tamo junto, mano É nóis